Obrigado. Obrigado. Por isso que ela tinha dado... Não, assim, eu escolhi, sério. Eu acho assim que... Quando tem uma... Tem bastante... A gente tem... Tem observado, né, aqui na discussão, dizendo que... Isso que não existe mais socialismo, que o socialismo fracaçou, que o socialismo não existe, né? E assim, mas porque na verdade, assim, eu acho que quando tem texto histórico, assim, o socialismo mesmo, como foi... Foi idealizado, tanto por Marx, como por... E foi tentado colocar em prática o governo, ele não aconteceu. Isso não aconteceu por várias questões, e a falta é forte. Porém, ele... Mas é só o governo, assim, a nossa força fez com que... Isso não tivesse acontecido. Sempre tem a sua da Guerra Mundial. Então, assim, com a ascensão do Estado, né? Porque, assim... Porque no momento de história, que eu tava vivendo, assim, ele... O socialismo nem na maior subreddita, nem na China, né? É o que poderia ser mais parecido, né? Poderia ser em Cuba, mas que também, devido ao governo do governo, Não aconteceu. Acho que, assim, deve ter uma... Assim, vamos... A gente tem que ter uma nova... Nessa... O pessoal, Assim... Segura pra在 нем. Uma... E quilô Becca é functionada. Então, você vai ter uma... Uma marca para estar t Grace jogar Marigillão. Queira ela quando. Seguira alguém. É... Períba alguém.